Doutor Mix Eventos Mas sempre adoçar Quando combinamos tens desculpas Mas sempre adoçar Que quem está comigo Mas nós nunca chegamos a ficar E eu Tenho que esperar Pois não quero forçar Sei que tu comandas Assim vais me temperar Até quando Quando tu não paro de pensar Como seria tocar e beijar Os teus lábios O teu corpo a se respirar Enquanto fico a brincar com aquele teu Mambo Vou fazer de ti minha amor E só quando tens tempo Pra mim Eu estou afim Afim de tocar nesse bar E como ninguém tocou Afim de provar E colar e porque sei que Eu é pão Vem sempre a me dar doce Sou A doce Sou 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 Tentar entender Porquê que contigo é sempre assim Podes dizer não Mas sim mentir Pra mim Dizes que vens me ver Mas não atendes quando eu ligo pra ti Eu não percebo Porque é que continuamos assim Assim vais me temperar Até quando Até quando Eu não consigo aguentar Porque tens sempre a adiar Me responde Até quando Até quando Busca-me a estar a perguntar Quando é que vamos ficar E eu vou responder Como Disse o que é ser minha amor Vejo quando tens tempo pra mim Eu estou a fim Afim de tocar esse bar E como ninguém tocou Afim de provar e colar e porque sei que eu é meu Oh baby Eu estou a ser uma Tudo Eu estou a fi Eu estou Eu estou a ws Dr. Mixer Ventos